Estamos de volta com o programa Saúde em Dia, com a PilarMED, trazendo dicas e informações de saúde e qualidade de vida para você. Nós falamos agora há pouco sobre problemas na coluna, sobre dores e incômodos nas nossas costas, na coluna. Mas além desses problemas, Leandro, o que é que os clientes da PilarMED mais trazem de queixa para vocês? Renata, não é só coluna. O maior problema depois da coluna é a circulação, Renata. Peso nas pernas, dormência nos braços, extremidades dos membros tanto superiores como inferiores durmentes, inchaço, retenção de líquido, muita canseira nas pernas, Renata. Principalmente canseira nas pernas. Quem tem problemas de circulação sabe realmente dos males, do mal que é ter problemas de circulação. E aí, as idas ao médico, a um geologista, muitas vezes fazendo uso de algumas medicações. E quase sempre a gente não consegue ter uma solução. Mas eu acredito, Luiz, que a Manta Médica vem trazer saúde para essa pessoa, né? Vem trazer um pouco de qualidade de vida. Com certeza, Renata. A gente tem uma vantagem muito boa com a Manta Médica. Porque, Renata, a pessoa que ela tem um problema de circulação, qual que é o maior medo dela? O maior medo dela é a falta de sensibilidade. É a falta de sentir aquele dedo, sentir aquele pé, a panturrilha. É a falta de sensibilidade. E a gente tem uma vantagem muito grande na Manta Médica, que além da espuma e dos infravermelhos longos, ela tem a vibroterapia e a termoterapia. A vibroterapia e a termoterapia, ela tem uma função muito especial na Manta Médica, Renata. Ela ativa a sua circulação sanguínea. Então, ela vai estimular a sua circulação. Você que vê aqueles vasos sanguíneos, aqueles vasinhos azulzinhos, vermelhinhos, aquilo ali é tudo falta de circulação sanguínea, falta de oxigenação do sangue. A vantagem da Manta, que ela ativa a sua circulação. E o que ela faz? Ela ajuda o seu rim a filtrar melhor, Renata. Ela ajuda o seu coração a oxigenar melhor essa circulação sanguínea. E traz um benefício muito grande para a sua saúde, Renata. Enquanto o Luiz Henrique trazia todas essas informações, eu me peguei pensando, né? Às vezes eu ouço muito de alguns pacientes, de amigos, de familiares, que têm problema na coluna, mas se queixam de um formigamento nas pernas, de inchaço nos membros inferiores. Então, pelo que você está me dizendo, a Manta Médica vai ajudar essas pessoas também. Com certeza. Ela tem tratamento específico para isso, Renata. Com a vibroterapia e a termoterapia. Ativando essa circulação sanguínea. Eu gosto de dizer, Renata, a gente tem uma vantagem muito grande. Até o Leandro vai até confirmar isso. Porque no dia a dia, na casa do cliente, você chega e o cliente está sentindo aquele inchaço, aquele formigamento na planta dos pés. E o Leandro vê isso. Não é, Leandro? É sim, Luiz. E outra coisa, minha gente. É perigoso, viu? Dormência é coisa séria. Porque a falta de circulação não é coisa simples. Não é aquela ideia de botar a perninha para cima e achar que está tudo certo. Pode vir a ser uma trombose. Quando a gente fala de circulação, é um assunto muito sério. Até por experiência própria, há quase oito anos, eu tive um problema de saúde, o qual me acometi numa UTI, onde precisei fazer uso de aparelhos, né? Que ficavam ali na minha perna para ajudar a bombear o sangue, né? Para ajudar na circulação. E após, quando eu saí da hospitalização, eu precisei usar meia de compressão. Mas até hoje, viu, Luiz? Até hoje, oito anos se passaram e eu ainda tenho problemas de edema, eu não posso ficar muito tempo em pé, que minhas pernas às vezes incham. Então, eu necessito fazer atividade física, ter uma alimentação adequada para eu poder não ter tantos problemas relacionados à circulação. Então, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem ter problemas de circulação por mal postura, por ficar muito tempo sentada, em pé, alimentação errada. Eu gosto de dizer, Renata, o nosso sangue, eu vou dar um exemplo muito fácil, muito simples. Água parada dá lodo, sangue parado dá coágulo sanguíneo. Então, a gente precisa ter essa movimentação, a gente precisa fazer alguma atividade física. Mas o nosso maior problema, qual é? O nosso cliente que sofre de circulação sanguínea, ele já tem outros problemas. No caso de coluna, como a gente acabou de dizer, no caso, essa pessoa é diabética, o nível de glicemia está lá em cima, está tentando controlar com alimentação. A vantagem da manta é essa. Ela vai substituir isso e vai ajudar os seus rins, o seu coração. Então, o intuito da manta é só trazer benefício, Renata. Então, a gente percebe, pela fala do Luiz Henrique, que a circulação está muito atrelada a questões das comorbidades. Às vezes, você tem uma hérnia de disco, você tem uma escoliose, você tem algum outro problema, a própria diabetes, tudo isso pode intensificar, atenuar os problemas de circulação. Leandro, você esteve na casa de uma cliente que, se eu não me engano, tem problemas de circulação, não é verdade? Exatamente, Renata. Hoje, eu estava na casa de Dona Maria, Renata. Alguns dias atrás, ela adquiriu o nosso equipamento, a nossa manta médica. As pernas de Dona Maria e a Renata estavam enxadas. Muita retenção de líquido, má circulação. Aí, hoje, eu voltei lá para conversar com ela, para saber como ela estava, né, Renata? Então, vejam aí com a gente o depoimento de Dona Maria. Quer dizer que a senhora começou a andar melhor, sentir menos peso nas pernas, a movimentação ficou bem melhor, não é verdade? Ficou bem melhor, ficou. Ficou. Bem melhor. Depois, eu saía para fazer minhas obrigações, na feira, quando chegava, aí não estava sentindo mais as pernas cansadas, a cansada nas cenas, a cansada nas pernas, nos braços também. É até difícil de acreditar, né, Dona Dava? É até difícil de acreditar. Mas é um presente de Deus, né? É um presente de Deus. Graças a Deus, essa nota chegou numa hora certa. Foi tanto que eu fico assistindo os programas lá do SBT, né? Aí, eu fiquei assistindo, eu fiquei olhando, olhando, falei para o meu menino. É disso aí que eu preciso. Foi eu falando para ele a orientação que vocês davam como para que se via, para que ele se via, falando qual o meu problema. Estou com esse problema, ele se via para mim. E o meu filho, já peguei, já peguei um caderno e o lápis e escrevi, 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 escrevi o tudo, os números, tudo direitinho, os números, quando eu fiquei, passei para ele. Eu disse, meu filho, ligue. Aí ele tentou, a primeira vez, não conseguiu. na primeira vez, ele não conseguiu. Depois ele tentou novamente, aí conseguiu. Aí a menina foi e retornou para ele. Aí, eu quero uma visita e que você faça, que você faça uma visita que é para a gente negociar essa manta para a minha mãe. Nós estamos qualquer dia, qualquer hora, nós estamos esperando. Esperando eu ficar com casa, eu mesmo estando em casa, ela ligar para mim, eu venho para atender. Aí foi o que aconteceu. Mas me diga uma coisa, Dona Adalva, no dia da visita, no momento que a senhora experimentou o equipamento, você já sentiu a melhora? Foi, foi. Eu falei para ele, falei para o meu filho. Foi na mesma hora? Na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora que ele fez, eu me deitei, e na mesma hora eu senti uma melhora grande, uma melhora muito. No outro dia, uma incêndia melhora, eu falei, eu fui, eu estava com a dor, uma dor aqui no braço, estava me incomodando, a dor desapareceu, não foi, a dor desapareceu, não está mais bem não, não está mais não, olha. No dia só, de uso? No dia só, só o dia, de uso. E depois que o equipamento chegou para a senhora? Depois que o equipamento chegou, comecei a usar o cheiro. A relação das pernas foi embora? Foi, foi embora, as pernas foi embora, a dor do braço foi embora, eu sei, graças a Deus, eu sei o que... É bom demais, né? Não nadava quando você vai ver um produto para procurar, só melhora e ele realmente funciona. 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 Melhor do que remédio. É melhor do que remédio. Melhor do que remédio. Melhor do que remédio. A gente gosta muito e toda... Que depoimento emocionante, né? Quando ela fala que a visita da Pilar Medi foi um presente de Deus. Então, a gente percebe o quanto os produtos da Pilar Medi, o quanto a nossa manta médica está proporcionando saúde, qualidade de vida e bem-estar para as pessoas que adquirem. Então, você que está em casa, não perde tempo, liga para o nosso 0800 034 34 34 e já agenda a tua visita. Agora, nós vamos para mais uma pergunta de um dos nossos telespectadores, a Rosângela Lima, do bairro do Cuiá. Ela quer saber, Luiz, ela tem platina e ela quer adquirir o produto da Pilar Medi. Ela quer a manta médica, mas ela está com medo. Não precisa ter medo, hipótese alguma, porque a nossa manta, ela não tem nada de magnetismo. Então, se você tem uma placa, um pino ou alguma coisa em alguma articulação, não tem problema nenhum. Pode agendar o atendimento e conhecer melhor sobre a nossa manta. Muito bem. Agora, a gente tem mais uma outra pergunta que agora vem do bairro do Valentina, o seu Antônio. Ele quer saber, ele tem marca passo? Ele quer saber se ele pode utilizar o colchão, Leandro? Pode sim, Renata. Não existe nenhuma contraindicação. Nosso colchão não é magnetizado, certo? Então, não vai interferir nada. O marca passo dele vai continuar trabalhando direitinho. Então, seu Antônio, fique tranquilo, liga para o 0800 034 34 34 e já agenda a visita dos meninos aí, né, nos nossos terapeutas da Pilar Medi, que eles vão até a tua residência de forma gratuita, na comodidade do lar. Gente, não tem nenhuma empresa aqui, se tiver, eu desconheço, viu? Que vai fazer esse serviço para vocês. Se não é contraindicado para quem tem marca passo, para quem tem platina, existe alguma contraindicação? Existe sim, Renata. Porque as mulheres, quando elas estão no seu período gestacional, o nível hormonal é muito grande. Então, não há necessidade, não podemos usar nada que vai estimular esse metabolismo. então, não há hipótese alguma essa mulher pode estar usando a nossa manta. É muito interessante a gente saber as contraindicações da manta médica, porque imagina, você em casa, grávida, com os pés inchados, no final da gestação, querendo alívio para os seus incômodos e dores, né, até porque a gestação também traz todo aquele cansaço na coluna, e infelizmente, você não vai poder adquirir, por enquanto, né, Luiz? Só nesse período, né, Renata? Só nesse período, depois que o bebê nascer, né, que estiver amamentando, pode. Aí, é muito bom também, porque vai ajudar a desinchar a pele, então, só vai te trazer benefícios. Confira conosco agora mais um depoimento de um dos nossos clientes satisfeitos. Eu sou a Liliosa, moro no bairro das indústrias, faz uns 90 dias que eu comprei esse aparelho, e eu tinha um problema do tornozelo e varizas. E também tive também uma paralisia facial, porque eu também fiquei com um problema na garganta. Aí, tudo isso aí eu já sarei. O pé era um caroço muito grande, então, o pé, sarei, e a varizas também são meus. E tem sido muito bom pra mim. Um dia, eu estava muito dando de cabeça e eu falei assim, meu Deus, que negócio é esse? O que é que eu vou fazer, Jesus? as pessoas estão de cabeça. Eu disse, peraí que eu vou fazer, é o seguinte, eu vou pra cama e vou deitar e vou ligar esse aparelho. Coloquei a cabeça, mas eu disse, quando eu saio daqui eu quero estar curada. Fiquei curadinha. Então, tudo isso aí foi os benefícios que foi bom pra mim. A senhora indica a Pilar Med? Sim, indico pra qualquer pessoa que precisar. Pra mim, os benefícios foram muito bons, eu não me arrependo. como é gratificante assistir um depoimento de um cliente satisfeito após adquirir o produto da Pilar Med. Como é bom pra mim, que estou aqui trazendo esse programa pra você, ouvir depoimentos de saúde e qualidade de vida e ver os benefícios que a Manta Médica tá trazendo pra sua vida. Mas, como tudo que é bom dura pouco, o nosso programa Saúde em Dia está chegando ao fim. Mas, fica ligado porque na próxima semana nós vamos trazer outros assuntos, outras dicas e informações sobre saúde e qualidade de vida pra você, nosso telespectador. Luiz, o nosso tema da próxima semana vai ser sono. Olha que legal, que maravilha, o sono. O sono é muito importante pra nossa saúde e a maior vantagem da Manta é a energia quântica. Ela ajuda a controlar o nível hormonal, no caso a melatonina, pra que você possa ter um sono reparador, um sono maravilhoso. Fora as espumas, né Renata? Sensacional, mas não perca no próximo programa tudo isso. E além do sono, Leandro, qual outro assunto que a gente vai abordar na próxima semana? Diabetes, Renata. Diabetes, nível de glicemia, como é que a nossa Manta Médica vai ajudar o nosso telespectador. Então, meninos, até a próxima semana. Até domingo, Renata. Até, Renata. Tchau, tchau. Saúde em dia. Oferecimento Pilar Médio. Saúde, qualidade de vida pra você. e... 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 ter...